Na China, os agricultores criam milhões de cobras todos os anos para obter carne e produtos, enquanto no Zewa e na Austrália, as cobras invasoras invadem os ecossistemas, mas raramente são comidas. Por que estes países adotam abordagens tão drasticamente diferentes em relação às cobras? Para responder a esta pergunta, devemos primeiro visitar a aldeia de mil habitantes, que cobre menos de 0,5 quilômetros quadrados. Mas que é o lar de mais de 3 milhões de cobras de várias espécies. Aqui na vila de Zixiquiao, localizada na província de Zhejiang, a criação de cobras é mais do que apenas uma indústria, é um modo de vida. Os agricultores chineses criam milhões de cobras, desde ovos até adultos, com incrível precisão. O processo começa quando as cobras fêmeas põem entre 12 e 21 ovos por ninhada, cerca de 30 a 35 dias após o acasalamento. Os ovos são cuidadosamente colhidos manualmente a cada duas horas, garantindo que fiquem protegidos das mães, que podem comê-los. Os agricultores até costuram os lábios das cobras temporariamente para evitar isso. Depois de coletados, os ovos são colocados em caixas forradas com 5 centímetros de terra misturada com areia com teor de umidade de 25 a 30%. Nesse ambiente controlado, os ovos incubam até eclodirem, o que acontece cerca de 75 dias depois. Com um mês de idade, os bebês cobras, cerca de 50 por grupo, são alimentados diariamente com pequenos sapos. À medida que crescem, presas maiores, como sapos e ratos, são introduzidas. Aos oito meses, uma cobra madura pesa mais de 2,5 quilos e está pronta para botar mais ovos, continuando o ciclo. Os agricultores de Ziziquiao administram esse processo com maestria, criando cobras, víboras e outras espécies para diversos usos. A carne de cobra é uma iguaria na China, muitas vezes considerada rica em proteínas e considerada um afrodisíaco em alguns lugares. Na verdade, a China processa cerca de 14 a 18 milhões de libras de cobras anualmente, com cerca de 40% disso acabando nas cozinhas de todo o país. A carne é cuidadosamente separada da pele e dos ossos, limpa e inspecionada para atender aos padrões de qualidade, tanto para consumo interno quanto para exportação. Nos mercados locais, a carne de cobra é vendida fresca. Um dos pratos mais populares feitos com carne de cobra é a sopa de cobra, uma refeição tradicional no sul da China, onde os chefes cozinham lentamente a carne com ervas como gengibre e ginseng. Em alguns casos, a carne é exportada, principalmente do maior centro de exportação de cobras da China, a província de Guangdong, para o sudeste asiático, onde é servida em restaurantes sofisticados. A criação de cobras tornou-se tão lucrativa que um agricultor médio pode ganhar entre 55 mil e 68 mil dólares por ano, excedendo em muito o salário médio nacional na China rural. A indústria do couro também se beneficia da criação de cobras devido à sua textura única. Depois que as cobras são colhidas, suas peles são cuidadosamente removidas em tiras longas e contínuas. Em seguida, são tratados e curtidos, alguns até tingidos em cores vibrantes e estampados com diversos padrões, tornando cada peça única. A China exporta uma quantidade significativa de couro de cobra para os mercados globais, com uma procura particularmente elevada na Europa e na América do Norte, com um metro quadrado de pele de cobra de qualidade a valer centenas de dólares. Durante séculos, o vinho de cobra tem sido um dos produtos tradicionais mais exclusivos provenientes das fazendas de cobras chinesas. As cobras escolhidas para esse fim costumam ter entre 1 e 2 anos de idade, o que garante que tenham o tamanho certo e tenham um veneno potente. Depois de selecionadas, as cobras são preparadas e protegidas inteiras em garrafas de vidro. As garrafas são então enchidas com vinho de arroz, lacradas e deixadas fermentar por vários meses ou anos. Diz-se que o veneno, neutralizado pelo etanol do álcool, aumenta a potência do vinho. Uma garrafa varia de 980 dólares americanos a 1.100 dólares americanos e é particularmente popular no leste e sudeste asiático. Os agricultores chineses também extraem veneno de cobras e víboras para criar tratamentos que salvam vidas. O veneno é colhido através de um processo meticuloso, onde os agricultores ordenham as cobras, incentivando-as a morder recipientes esterilizados. O veneno é então coletado e refinado. Alguns dos usos mais conhecidos incluem antivenenos, que são cruciais no tratamento de picadas de cobra e medicamentos para alívio da dor. Na medicina tradicional chinesa, acredita-se que o veneno ajuda a tratar doenças como artrite, derrames e distúrbios de coagulação sanguínea. A indústria de veneno é lucrativa. Uma onça de veneno de cobra pode valer mais de 1.500 dólares americanos. Nos Estados Unidos, as cobras invasoras, especialmente as pitons birmanesas, tornaram-se um enorme problema ecológico. Essas cobras foram introduzidas na natureza nos Everglades, na Flórida, no final do século XX, provavelmente porque uma instalação de criação de pitons foi destruída pelo furacão Andrew, em 1992. Agora, sua população é estimada entre 100 e 300 mil pessoas, e não há predadores naturais nos Everglades. Só eles dizimaram 99,3% das populações de mamíferos em certas áreas dos Everglades. Alguns pesquisadores sugeriram que a colheita de pitons para obter carne poderia ajudar a controlar seu número. Mas testes realizados em pitons nos Everglades mostraram níveis alarmantemente altos de mercúrio em sua carne. O envenenamento por mercúrio pode causar graves problemas de saúde, incluindo danos ao sistema nervoso, especialmente em populações vulneráveis como crianças e mulheres grávidas. Além disso, caçar e processar pitons não é fácil. Alguns indivíduos podem atingir mais de 6 metros de comprimento e pesar mais de 90 quilos. Atualmente, apenas 100 dos melhores caçadores de pitons estão autorizados a removê-los. A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida patrocina caçadas anuais de pitons, oferecendo prêmios em dinheiro para o maior número de cobras capturadas. Os empreiteiros ganham salários por hora entre 13 e 18 dólares americanos, enquanto os freelancers recebem uma taxa premium de 50 dólares americanos por python de até 1 metro e 20 centímetros de comprimento e 25 dólares americanos extras para cada pé adicional. Além disso, eles são recompensados com um bônus de 200 dólares para cada ninho de python removido com sucesso. A Austrália é o lar de algumas das cobras mais mortais do mundo, incluindo a cobra marrom oriental e o taipã, ambas conhecidas por suas mordidas altamente venenosas. São abundantes e desempenham um papel fundamental no ecossistema, mas também podem representar riscos para os seres humanos e o gado. Somente as cobras marrons orientais são responsáveis por 60% das mortes por picadas de cobra na Austrália. Mesmo as pitons, que não são venenosas, podem crescer até 4 metros e pesar mais de 22 quilos, o que as torna predadores formidáveis. A Austrália também enfrentou problemas com espécies invasoras, como a cobra arborícola marrom, destruindo quase todas as espécies de aves nativas nas ilhas de Guam. Então, por que os australianos ainda evitam comer esses répteis para controlar seu número? A primeira razão pela qual os australianos não comem cobras é histórica. Quando os franceses inventaram as conservas na década de 1790, alguns produtos enlatados exóticos tornaram-se famosos em Queensland. Pratos como sopa de pepino do mar e sopa de tartaruga enfeitavam as mesas, mas cobras nunca estiveram no cardápio. Uma segunda razão é legal. A Austrália tem leis rigorosas de proteção da vida selvagem. Matar uma cobra, mesmo que ela esteja invadindo sua propriedade, pode levá-lo à prisão por até 5 anos ou resultar em multas de até 77 mil dólares. A única exceção é se uma cobra estiver a menos de 100 metros e representar uma ameaça imediata para você ou seu gado. Na maioria dos casos, porém, as cobras preferem fugir a lutar, e as estatísticas mostram que muitos incidentes de picadas de cobra ocorrem quando as pessoas tentam matar ou pegar a cobra. Por último, as cobras beneficiam os agricultores australianos ao manterem sob controle a praga dos ratos, que pode destruir colheitas e espalhar doenças. As cobras consomem naturalmente cerca de 4 mil ratos por quilômetro quadrado todos os anos, e esse controle de pragas movido a cobras pode economizar até 2.500 dólares anuais para os agricultores, tornando as cobras um aliado valioso na fazenda. Na corrida para trazer de volta animais à beira da extinção. As tartarugas soft-shell tornaram-se uma das espécies de tartarugas economicamente mais importantes. Eles são criados intensivamente em lagos artificiais para atingir rápido crescimento e alta produtividade. Estas tartarugas parecem prosperar no clima quente das explorações agrícolas da Ásia, destinadas principalmente ao processamento de carne. China, Japão e Coreia são países produtores populares de tartarugas de carapaça mole. A razão pela qual esta tartaruga é tão valiosa é porque contém alto conteúdo nutricional e tem muitos efeitos benéficos na vida. A carne das tartarugas de carapaça mole é considerada uma cura para problemas de fertilidade, câncer e reumatismo. São uma iguaria particularmente popular no sul da China. Com a forte procura dos consumidores, as explorações agrícolas chinesas criam 13 milhões de tartarugas todos os anos. Cada fazenda tem uma área de pelo menos 500 metros quadrados para garantir amplo espaço de convivência para as tartarugas. As tartarugas softshell têm um ciclo reprodutivo interessante e único. As fêmeas podem botar ovos 2 a 5 vezes por ano. O número de ovos por postura pode ser de até 40 em 50 ovos. Nesta fazenda vivem cerca de 7 mil filhotes de tartaruga todos os dias, o que é um número verdadeiramente impressionante. Ovos de tartaruga de casca mole são colocados em uma bandeja. Há uma camada de solo por baixo para remover o CO2 liberado pelo metabolismo do embrião. O período de incubação dura cerca de 60 a 90 dias. Porém, sob a influência da intervenção humana, o tempo de eclosão é reduzido para apenas 30 a 40 dias. Depois de colhidas, as tartarugas filhotes são colocadas em tanques de água. Este é um processo importante que ajuda a proteger a saúde, evitando lesões por colisões ou arranhões durante o transporte. Após a eclosão, os filhotes são soltos no lago, onde podem crescer de forma natural e saudável. Tartarugas de carapaça mole selecionadas de recipientes contendo filhotes após os 2 meses de idade devem ser de tamanho uniforme, saudáveis e livres de patógenos. A densidade inicial, quando as tartarugas têm cerca de 15 gramas, é de 10 a 15 animais por metro quadrado. A densidade diminui à medida que as tartarugas crescem. Com 500 gramas, haverá cerca de 3 tartarugas por metro quadrado. Eles amadurecerão após cerca de 4 a 5 anos, dependendo das condições de cultivo e do ambiente de vida. As tartarugas bebês são criadas em pequenos tanques antes de serem transferidas para os lagos. Os tanques de crescimento têm de 1 a 1,5 metros de profundidade e a camada de lama no fundo do tanque é mantida em cerca de 10 a 20 centímetros. Os tanques agrícolas estão frequentemente localizados perto de canais ou rios para que haja um fluxo contínuo de água doce no tanque, para manter um nível mínimo de água. A gaiola é construída grande o suficiente para as tartarugas de carapaça mole operarem e tem uma inclinação que permite que as tartarugas rastejem até o continente para aproveitar o sol e encontrar um local para nidificar. Cada fazenda possui uma cerca com altura mínima de 50 centímetros circundando o tanque. As pernas dessas paredes estão firmemente fixadas no solo. Os agricultores podem plantar árvores para criar sombra para as tartarugas descansarem e nidificarem. As tartarugas de carapaça mole gostam de comer carne em decomposição. Frequentemente, eles competem entre si por presas. Além disso, a dieta dessas tartarugas inclui peixes, insetos e plantas aquáticas encontradas em lagoas e lagos. Os proprietários também podem alimentar tartarugas de carapaça mole com pellets especialmente preparados. Este tipo de alimento é prático e nutritivo. As tartarugas softshell são alimentadas duas a quatro vezes ao dia, dependendo da idade. Os alimentos são apresentados em bandejas colocadas perto da superfície do tanque e monitoradas diariamente para garantir uma alimentação adequada. Os agricultores evitam superalimentar as tartarugas para minimizar a poluição da água, o que as torna suscetíveis a doenças. Após cerca de seis meses, as tartarugas de carapaça mole são classificadas para evitar brigas. Machos e fêmeas são separados quando atingem cerca de 500 gramas. As tartarugas de carapaça mole são caracterizadas por uma taxa de crescimento lenta. Normalmente, seu peso chega a 400 a 600 gramas após um ano. Em condições de baixa densidade populacional, alimentação favorável e bom manejo, seu peso pode chegar a 1 a 2 quilos por ano. Os agricultores verificam regularmente as gaiolas e cercas para minimizar as fugas das tartarugas. As trocas de água são feitas semanalmente ou quando a cor da água escurece. Ao mesmo tempo, evite fazer barulho e manusear excessivamente as tartarugas, pois isso as assustará. Portanto, a taxa de mortalidade das tartarugas de carapaça mole criadas em tanques de cimento é inferior à das tartarugas criadas em tanques de terra. As tartarugas de carapaça mole desembarcam quando o tempo está favorável para tomar sol e pôr ovos. Eles respiram normalmente pelos pulmões, mas também podem absorver oxigênio quando submersos, pela pele ou pela passagem de água pelas membranas da garganta ou da cloaca. As tartarugas softshell são agressivas, como todos os carnívoros. No entanto, eles parecem tímidos. Muitas vezes procuram refúgio debaixo d'água quando há um barulho ou aparece uma sombra. Quando as tartarugas de carapaça mole estão com fome, elas podem comer canibais. Se as tartarugas ficarem feridas, serão brutalmente mordidas por outras tartarugas. Além dos celeiros modernos, ainda existem outros métodos populares no sul da China. Os campos de arroz podem proporcionar um ambiente adequado para muitos tipos de animais aquáticos. A criação de tartarugas de carapaça mole em campos de arroz é uma prática tradicional na China e em muitos países asiáticos. As plantas de arroz podem absorver nutrientes nas águas residuais geradas pela criação de tartarugas, ajudando a reduzir potenciais fontes de poluição. As tartarugas softshell já foram animais à beira da extinção. De alguma forma, a China transformou este animal num ponto positivo no desenvolvimento econômico do país. Após 12 a 16 meses de lotação nos tanques, os agricultores podem começar a colheita. Os agricultores costumam usar redes ou pás para evitar ferir as tartarugas de carapaça mole. Escolher o momento certo para a colheita também é muito importante. É melhor colher na estação seca para evitar o impacto das condições climáticas e garantir uma melhor qualidade das tartarugas. Nesta fase, colha todo o tanque drenando e capturando manualmente. Eles são classificados e colocados em um saco de malha. Todas as operações de manejo realizadas pelos agricultores são suaves para evitar danos à tartaruga. Normalmente, os criadores de tartarugas vendem para restaurantes, servindo clientes que amam esse tipo especial de carne de tartaruga. Além disso, as tartarugas de carapaça mole também são exportadas por comerciantes para a Tailândia e Taiwan. A qualidade da carne de tartaruga é preservada desde a colheita. O preço das tartarugas de carapaça mole é determinado com base no tamanho, peso e idade. Antes do processamento, a limpeza e classificação das tartarugas é uma etapa importante. Com um sabor delicioso, a carne de tartaruga com casca mole pode ser processada em muitos pratos atraentes. No Japão, as tartarugas de carapaça mole são comumente criadas no Lago Ramana. Esta é uma área com clima quente e comida abundante. Além disso, está convenientemente localizado entre Tóquio e Osaka, duas grandes áreas de consumo. de novembro a março, as tartarugas de carapaça mole hibernam na lama do lago. Durante esse período, eles não comem alimentos, por isso crescem lentamente. Normalmente, leva cerca de 3 a 4 anos para se desenvolverem. Quando pesam de 600 gramas a cerca de 1 kg, estão aptos para distribuição no mercado. A fazenda de tartarugas Hattori Nakamura atualmente envia dezenas de milhares de tartarugas de carapaça mole para todo o país todos os anos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto